E olá meu povo, sejam bem-vindos ao Central Point, aqui quem fala com vocês é o Lion E aqui é o White E vamos conferir os destaques do dia Hoje temos novidades para todos os consoles e para todos os games A gente começa com o Xbox O Game Pass vai ter novidades que, olha, vão ser games de peso, né meu White? Sim, foi confirmado dois títulos de peso chegando aí no console Que vai ser o Doom e o Rage, tá? Os dois jogos que tem continuações já programadas, né? O Rage 2 e também o Doom Eternal, né? Inclusive em breve a gente vai falar de novidade do Doom Eternal Mas vale lembrar, e também do Rage 2, né? Mas vale lembrar que agora eles vão estar disponíveis para você testar os primeiros games do Game Pass Beleza? Então se você tem o Game Pass já corre Se você ainda não tem é só adquirir porque está rolando promoções sempre E dá para pegar, né? Por até questão de poucos reais, né White? Então só não testa o Game Pass quem não quer Dá uma checada e confere os links que estão na descrição Em outras notícias, do outro lado, o lado azul da força A Sony vai lançar uma edição comemorativa do PlayStation 4 Pro Que é o que? Translúcido, cara! Sonho de muita gente desde pequena, hein? Sim, a Sony, né? De acordo com a Sony, será uma tiragem para comemorar os 500 milhões de consoles vendidos ao redor do mundo Lembrando que não é 500 milhões de PlayStation 4, é... eles estão falando de 500 milhões desde o PlayStation 1, tá galera? É um recorde, né? Uma marca da empresa, né? De todos os PlayStations já lançados Então com certeza é um número muito legal e agora eles vão estar aí comemorando com o lançamento desse PlayStation Translúcido O preço sugerido vai ser de 500 dólares, algo em torneio de quase 2 mil reais E o controle que também vai ser translúcido, ele vai ser vendido separadamente por em torneio de 300 reais a mais Então se você quiser o kit completo, vai sair caro Ele tá com... ele tá pra ser lançado no final de 2018 Beleza? Então fique de olho se você quiser pôr as mãos nesse PlayStation Bem, em outras novidades, agora em outra plataforma, olha só que bizarro Você que usa o Discord, parece que você vai poder surpreender Porque o Discord tá pra lançar a sua própria loja de games pra competir com a Steam, cara! Olha que bizarro! Sim, o Discord recentemente ele lançou um espaço dedicado pra você iniciar os jogos que você tem no seu computador, né? Por exemplo, você quer entrar no Overwatch, você pode entrar direto pelo Discord sem abrir a Battle.net Que ele já faz isso por você, né? Então é muito legal ter uma nova concorrência pra Steam Já que aqui no Brasil a gente não tem, né? Essa concorrência tão forte A gente até tem a nuvem, mas não é tão forte como a Steam, né? Exatamente E eles também pretendem já investir pra conseguir fazer com que a loja tenha títulos índies Ter títulos recomendados pela comunidade e ainda mais Eles já lançaram alguns títulos da THQ e da Deep Silver E também de alguns games independentes Resta ver se realmente o Discord vai investir e vai tentar bater de frente com o gigante, né? Da Steam Será que eles conseguem fazer alguma coisa? Ah, acredito que sim, o Discord tá crescendo bastante, né? Então é só uma questão agora de aproveitar e ver se eles trazem games incríveis E falando em games incríveis e Doom Erasure, né? Que a gente acabou de citar lá no Game Pass Olha só, Doom Eternal, né? A sequel do Doom que a gente teve recentemente Já ganhou uma nova gameplay Essa gameplay é a primeira gameplay durante a QuakeCon 2018 E, cara, tá mostrando muita ação bem brutal Eu não achava que eles conseguiriam ser mais brutais que o primeiro jogo Mas, cara, eles se superaram Tá muito, muito louco É, uma das novidades do game, né, Lionel? É que os inimigos agora sofrem danos visíveis conforme ataques O que aumentará, né? A imersão ao destruir os inimigos, né? Além do mais, os players poderão assumir o controle de demônios Tanto pra auxiliar no game ou também pra tentar matá-lo Cara, é mais violência, mais realista, mais sangue, tudo mais Então parece que vai estar bem legal E é aquele DNA legal do Doom que a gente tá vendo se repetindo agora Fora o Doom, né, que a gente citou Também tem novidade de Rage, tá? Rage 2 ganhou mais uma gameplay estendida Que, olha, cara, tá frenético, tá louco, tá rápido Tá com um novo DNA, né? Parece que eles estão misturando um Doom com carros, com Dioskos E o Rage 2 parece que tá bem legal pela gameplay, né, cara? Sim, eu tô bem ansioso pro Rage 2 Bem curioso, na verdade, pra ver como é que vai ficar o jogo aí no lançamento oficial E lembrando, se você ainda não jogou os dois games originais dessas franquias Corre pro Game Pass que lá você consegue testar esses games com o Game Pass do Xbox, ok? E pra fechar, temos novidades de Fortnite Hoje a gente tem duas novidades Primeira novidade é um bug, tá? Que tá rolando com capas do jogo, cara As capas do Fortnite estão completamente bugadas Elas estão ficando travadas E não só isso, elas estão chegando a dar crash Se você utilizar uma skin com uma capa específica, cara Bizarro Sim, esse bug aconteceu porque rolou o lançamento agora do hamburgão, né? E o hamburgão, quando você combinava com aquela mochila Com a mochila com a capa, né, do... Era o viajante, né, da temporada passada Bugava Então, parece que eles já estão arrumando, né? Então, eles vão estar arrumando A gente não recomenda você usar a nova skin do hamburgão com a capa do viajante, né? Mas, enfim, esperem novidades que em breve vai ser atualizado E esse bug com as capas vai ser consertado E entra nas notícias ainda mais pesadas de Fortnite Fortnite é oficial Fortnite Mobile já está disponível para Android Então, se você já tem um Samsung Você já pode jogar, né, a beta mobile do Fortnite Checando os dados que estão na descrição Ele não vai ser distribuído pela Google Play E só vai poder ser baixado pelo site oficial Foi até uma coisa que deu um pouco de treta, né, White? Que a gente tinha debatido, não era? Sim, a gente debateu uns dias atrás Que eles não querem pagar uma taxa, né? Então, infelizmente, né Ou felizmente para eles Você vai ter que baixar direto no site do Fortnite A versão para Android E tem vários modelos, né Que vai rolar Da Razer, da Nokia, LG Então, a maioria dos celulares Eu acho que vai rodar de boa o Fortnite Provavelmente você vai conseguir jogar tranquilo Então, e como você mesmo disse, né A beta vai ser disponível em breve Para outros modelos Então, fique de olho, tá Nos próximos dias que a gente vai trazer as novidades De quando o Fortnite Mobile vai estar disponível, né Em beta para todos os celulares Mas, enfim, galera Vocês estão ansiosos para poder jogar Fortnite no celular? Deixem nos comentários se você vai participar dessa beta Beleza? Enfim, meu povo Essas foram as novidades de hoje aqui do Central Point Lembrando que para mais novidades Você sempre pode chegar aos links completos Das notícias do Central Point Lá no nosso site, Portal Central O link do site está na descrição E para acompanhar sempre o Central Point Você pode se inscrever e clicar no sininho de notificações Para não perder os últimos uploads Também tem o... Você pode se tornar um membro do clube da Central, né White? Sim, sim Você pode ser membro agora do canal E você vai ter benefícios exclusivos aqui Que a gente vai falar em breve Para vocês A gente está planejando aqui um negócio bem legal Portanto, fiquem de olho Se inscrevam E não se esqueçam de checar as novidades da Central sempre Galera, quem falou com vocês foi o Lion E aqui é o White Muito obrigado pela sua atenção Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais